Puxa meu patrão, que tombe short Eita musicão apaixonado demais Isso é forró chicota, menino Eu falei que era diferente, meu irmão E se a vida inteira você esperou Um grande amor E de triste a téturo Sem esperanças de encontrar alguém Mas fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório pra levar o forró de cota é Meia, dois, nove, nove, meia, quatro, quatro, sete, 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 quatro Meu patrão É só ligar Se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza, enfim Foi só tristeza, enfim E em cada dia sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Cansados de chorar E esse é o forró Chicota, 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 meu patrão Rubó Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, safoneiro, dou Você é a ciganinha Tomando o meu coração Você é a ciganinha Tomando o meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa Puxa, meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subindo, irmão E se a forró Chicota, 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 chicota E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o forró Chicota, chicota, é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o borró, chicota, chicota, checando pra você Vamos lá Chicota, chicota, chicota Vamos lá Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Vai Vai o sanfoneiro, menino É gaúcha de verdade de quatro cantados Só usa chapéu grande, bom pra chá e fora E eu que estava vendo um caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o forró Chicota, é 629-9644-7774 O meu patrão, é só ligar Nem bem rodei no dia, me tirou da cama Selou o meu cavalo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Eita, Mariana, danada, menino Vamos lá Chicota, chicota Ela não disse nada, mas ficou sumada Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim Disse, larga, Mariana, que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita, sanfoneira, danada Segura que eu quero ver, meu patrão Isso é forró, chicota E toma e jota, toma e jota Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu patrão E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé E esse é o forró Chicota, meu patrão Só do peneirar Só do chamegar Vovó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, ó Eu quero você Ah, ah Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô Brasil Olha o forró Chicota, chicota, chicota Meu patrão Vovó Eu falei que era diferente Meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 737-7774 Meu patrão É só ligar Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Não vou te esquecer Então me chora Isso é forró Chicota, meu patrão Eu falei que era diferente, meu irmão Vum bora Chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool Não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugada Eu não perco tempo Com coisas erradas Só quero ficar Com você amada Se você pensasse Nessas coisas todas Você não teria O meu coração danada Dava mais valor Nesse meu calor Só pensava em mim Amor e mais nada Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório Se você pensasse Se você pensasse Nessas coisas todas Você não teria Eu já lhe falei Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Puxa, meu patrão E tome sorte Eita, musicão Apaixonado demais Isso é forró Chicota, menino Eu falei que era diferente Meu irmão E se a vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até surou Sem esperanças De encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 629-9644-7774 Em cada dia Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Não quer mais existir 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 E esse é o forró, chicota, chicota, chicota meu patrão Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, sanfoneiro, doutor Você é a ciganinha, tolando o meu coração Você é a ciganinha, tolando o meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai, eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa, meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subindo, irmão E se acorró, chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Hoje à noite eu vou falar com seu pai, eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o porro, chicota, é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o porró, chicota, checando pra você Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei o carinho dela E disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Olha o sanfoneiro, menino É gaúcha de verdade, de quatro passados Só usa chapéu grande, bom pra achar esfora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o porro, chicota, é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Nem bem rodei no dia, me tirou da cama Selou o meu cabelo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Eita, Mariana, danada, menino Eita, Mariana, danada, menino Eita, Mariana, danada, menino Chicota, chicota Se era dessa vez que eu daria o fora Segura o soiteiro e veio contra mim E disse, larga, Mariana, que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o santoneiro Vai, vai, vai Eita, santoninha, danada Segura que eu quero ver, meu patrão Isso é forró, chicota E tome jode, tome jode Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, vai Quero você Ah, ah Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis É assim, vai Quero você Ah, ah Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu patrão E tira o pé, tira o pé, tira o pé E esse é o forró Chicota, meu patrão Só do pereira Só do chamega Vovó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem O que eu vou lhe dizer Assim, ó Eu quero você Ah, ah Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o forró Chicota, chicota, chicota Meu patrão Vovó Eu falei que era diferente, meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar É só ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Não vou te esquecer Então me chora Isso é forró Chicota, meu patrão Eu falei que era diferente Meu irmão Vamos lá Chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool Não fumo cigarro Eu não amanheço Em altas madrugadas Eu não perco tempo Com coisas erradas Só quero ficar Com você amada Se você pensasse Nessas coisas todas Você não feria O meu coração Danada Dava mais valor Nesse meu calor Só pensava em mim Amor e mais nada Eu já lhe falei Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório Se você pensasse Se você pensasse Se você pensasse Nessas coisas todas Você não feria O meu coração Danada Dava mais valor Nesse meu calor Só pensava em mim Amor e mais nada Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado 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 E aí 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 Ela não disse nada Mas ficou zumbada Se era dessa vez Que eu daria o fora Segurou o soiteiro E veio contra mim Diz-se larga Mariana Que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o Samponeira Vai, vai, vai Eita, Samponinha da lá Segura que eu quero ver, meu patrão Se forrocha e corta Então me jogue, então me jogue Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Ah, ah, quero você Ah, quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis É assim, vai Quero você Ah, ah, ah Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu patrão Tira o pé Tira o pé Tira o pé E esse é o forró Chicota, meu patrão Só do peneira Só do chão, mega Vovó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem O que eu vou lhe dizer Assim, ó Eu quero você Ah, ah Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-964-47774 Meu patrão É só ligar Puxa, meu patrão E tome sorte Eita, musicão apaixonado demais Isso é forró, chicota, menino Eu falei que era diferente, meu irmão E se A vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até surou Sem esperanças De encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Só querem sorrir E o número do escritório Pra levar o forró, chicota é Meia, dois, nove, 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 meia, quatro, quatro, sete, 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 quatro Meu patrão É só ligar Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Não quer mais existir Alô Brasil, olha o forró, chicota, chicota, chicota meu patrão Eu falei que era diferente meu patrão, então me choque Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você E o número do escritório pra levar o forró, chicota, é 629-9644-7774 Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar E aí? Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Eu estou louquinho, para falar com você Então me chora Isso é forró, chicota, meu patrão Eu falei que era diferente, meu irmão Vamos lá Chicota, chicota, chicota Eu não bebo alto, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você, amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-964-47774 Meu patrão, é só ligar Eu não bebo alto, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você, amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado